Aumenta a tensão na faixa de Gaza. Veste sábado que se registra um escalar de violência entre Israel e a Palestina. 24 horas de ataques na faixa de Gaza resultaram na morte de 12 palestinianos. Israel e o movimento da Jihad Islâmica alcançaram o acordo de cessar fogo, acordo que, segundo os islamitas, pode terminar caso Israel não cumpra o acordado. Estamos prontos e temos capacidade para fazer com que centenas de milhares de israelitas recolham aos abrigos, como aconteceu há dois dias. Isto acontecerá de novo caso Israel insiste em quebrar as tréguas, como fez na última noite, e que resultou em três mártires. Em visita à cidade de Ashkelon, que este fim de semana foi alvo de ataques por parte dos palestinianos, o presidente do Comitê Parlamentar para a Defesa em Negócios Estrangeiros, Shaul Mufaz, defendeu que a resposta de Israel deve ser pesada. Israel tem de desferir um golpe decisivo determinado e firma às organizações como a Jihad e o Hamas na faixa de Gaza. Assim, conseguimos impedir que continuem a atirar e a ferir os cidadãos do Estado de Israel. Um dos 30 morteiros que atingiram Sábado, Ashkelon, matou um israelita. O ataque levou à retaliação por parte de Israel. A violência emergiu depois de semanas de aparente calma, resultante da troca de prisioneiros a 18 de outubro.